Eu tenho marca-paz no meu coração, pra ele não acelerar Em cima de um colchão e quem deita ao meu lado, já deitar consciente Sabe que no outro dia não tem nada entre a gente Depois daquela boa noite eu digo tchau E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão pode chegar meu bem E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão é o PPA que vem Eu tenho marca-paz no meu coração, pra ele não acelerar Em cima de um colchão e quem deita ao meu lado, já deitar consciente Sabe que no outro dia não tem nada entre a gente Depois daquela boa noite eu digo tchau E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão pode chegar meu bem E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão pode chegar meu bem E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão pode chegar meu bem E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional Não quero amor, eu quero um lance casual Se você gosta bem, mas se quer pressão é o PPA que vem E não me leve a mão, é que eu sou um solteiro profissional